Olá, está entrando no ar o programa Andresa Morim e você. No programa de hoje nós vamos falar sobre jejum. É isso mesmo, vamos falar sobre jejum intermitente. Você já ouviu falar? Você já praticou jejum? Conhece alguém que pratica jejum? Então vamos falar sobre esse assunto e esclarecer várias dúvidas que são bem correntes na minha prática lá no consultório. Andresa Morim e você. Bom, quando nós falamos sobre jejum, muitas pessoas já pensam em dieta, né? E é errado pensar, relacionar o jejum com dieta. Está errado chamar jejum de dieta do jejum intermitente. Por que não é uma dieta? Quando eu, como nutricionista, prescrevo uma dieta, eu estou prescrevendo um programa de alimentação. Estou ensinando ou demonstrando qual estratégia ali é mais adequada para aquele paciente com alimentos. E o jejum é o ato de não comer. Então, não tem dieta. Então, jejum não é dieta. É algo que é interessante pensarmos, assim, que todo mundo já fez jejum em algum momento da vida. E ninguém morreu por isso, né? Você pode imaginar assim, nossa, agora a Andresa ficou maluca, para quem não conhece o jejum. A Andresa ficou doida agora. Então, eu vou lá no consultório e ela vai falar que eu não posso mais comer. Calma, não é bem assim. Mas todos nós já jejuamos. Então, jejuar não é algo, um bicho de sete cabeças, né? Seja por questão religiosa, porque várias religiões pregam o jejum, né? Então, várias religiões mesmo têm a prática do jejum como algo que melhora a espiritualidade, a comunicação com Deus, enfim. Enfim, cada religião tem um motivo ali pelo qual seria interessante, né? Fazer a prática do jejum. Ou até mesmo, quando você vai fazer um exame de sangue, por exemplo. Então, se você vai fazer um exame, é comum, né? O médico fala do preparo desse exame e fala, olha, você tem que fazer 12 horas de jejum. É um dos protocolos. 8 horas de jejum. Então, dependendo do tempo que você faz ali, é jejum de qualquer forma. Então, você faz o jejum e não morre por isso, né? Quando, antigamente, quando eu fazia jejum para fazer um exame de sangue, eu ficava desesperada em comer depois. Mas depois, quando você vai melhorando alguns aspectos da alimentação, e vou falar quais são, automaticamente você passa a fazer jejum. Isso passa a ser algo normal, até comum. Então, mas de onde vem essa ideia, né? Assim, por que a ciência hoje estuda essa questão do jejum? E estuda muito. Os estudos científicos são muitos, assim. Hoje, um dos assuntos mais estudados na literatura científica é a relação do jejum com a saúde humana. Então, quais são os benefícios? De onde vem? Bom, de onde vem? Sempre existiu, né? O jejum. Se nós formos avaliar, os nossos ancestrais sempre fizeram jejum. Ou você acha que o homem saía das cavernas, da caverna, e ele caçava e ele sempre vinha alimentado para a caverna? Não. Muitas vezes ele não conseguia nenhuma caça, nenhuma pesca, nenhuma colheita. E ele ficava dias sem se alimentar. E nem por isso ele morria. E nem por isso ele ficava desanimado. Como muitas pessoas pensam, ah, se eu ficar em jejum, eu vou ficar com hipoglicemia, ou vou ficar muito fraco, vou passar mal. Não, isso não acontece. Por quê? No jejum, é como se você fosse realmente esse homem primitivo, que você precisa estar em estado de alerta para achar alguma possível caça, um possível alimento. E você tenha condições de ter esse alimento, de prover esse alimento. Então, geneticamente, nós somos adaptados a ficar horas sem comer e não comer o tempo inteiro, como muitas pessoas falam que é saudável. Até falando de comer em três em três horas. Então, é normal não comer o tempo inteiro. É natural do nosso corpo. O que nós temos a ver com o homem primitivo? O que os cientistas descobriram é que o nosso DNA é o mesmo. Nós não fomos modificados ao longo da história, ao longo dos anos. Então, metabolicamente, não, geneticamente, eu não sou adaptada a ficar sentada na frente de um computador, horas, ou na frente da televisão, com controle remoto. E quando eu preciso de alimento, eu faço o quê? Posso até ligar num disco de pizza, num restaurante, e as pessoas entregam comida para mim. Ou então, o máximo de trabalho que eu tenho é sair do meu trabalho, parar o carro na frente de um supermercado, comprar o alimento e levar para casa. Ou então, eu saio do trabalho, vou direto para casa e a geladeira já está cheia. O armário está cheio. Então, eu não tenho dificuldade de ter alimento. Então, as pessoas hoje, elas adoecem não é pela falta do alimento, e sim pelo excesso. Porque nós estamos comendo demais. E quando nós comemos o tempo inteiro, o tempo todo, o tempo inteiro comendo, o nosso corpo não consegue até fazer coisas que precisam ser feitas. Como assim? Espera aí que eu vou explicar melhor. Vamos supor que eu estou aqui gravando nesse estúdio, lindo, todo limpinho. Está lindo, está todo limpinho. Mas imagina que sou eu a responsável pela limpeza. E eu preciso gravar, e eu vou receber um convidado daqui a pouco. Se eu não tirar um dia, um momento, e falar, epa, hoje não tem gravação. Eu vou fazer limpeza do estúdio. Os convidados vão começar a chegar, e aí o que eu vou ter que fazer? Eu não vou deixar o meu convidado esperando, porque quando ele chega, ele é a prioridade. Entende? Então, eu vou deixar a limpeza e vou gravar, eu vou receber o meu convidado. Eu uso sempre esse exemplo com o paciente que chega no consultório. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Então, quando o paciente chega, eu não vou fazer limpeza do consultório, eu vou deixar a limpeza de lado. Eu vou, naquele momento, atender o meu paciente que está me esperando. Quando nós comemos o tempo inteiro, o nosso corpo é solicitado só a fazer o quê? Digestão, digestão, digestão. Essa é a prioridade. É o alimento que chegou ali. Ele precisa metabolizar isso. Ele precisa digerir. Ele não pode deixar aquele alimento parado ali, porque aquilo vai fazer você adoecer. Então, o que ele faz? Digestão. Todos os órgãos são voltados, naquele momento, para o processo de digestão. Se você come o tempo inteiro, ele só fica condicionado a fazer o quê? Digestão. Mas, de repente, você tem uma célula paradinha lá no seu corpo que tem uma mutação genética, ou uma proteína que foi absorvida de forma errada, uma proteína que também tem uma característica estranha, diferente. No processo natural do nosso corpo de tentar resolver esses problemas, vamos supor que essa proteína se liga lá na tireoide. E aí, para tentar resolver isso, o que o nosso corpo faz? Ele vai tentar matar, eliminar aquela proteína, aquela substância. E ele vai agredindo a própria tireoide ou outro órgão que essa proteína, essa substância está inserida ali, está envolvida. Daí desenvolvem as doenças autoimunes. Toda doença autoimune começa no intestino. Esse é um assunto muito legal que dá para a gente falar em outro programa. No processo que nós chamamos de autofagia, quando nós fazemos jejum, o nosso corpo vai fazer o quê? Ele não vai correr o risco de ficar danificando aquela proteína no local, correndo o risco de atacar o próprio órgão. Então, o que ele faz? Ele vai lá, ele pega essa substância e elimina. É como se fosse um scanner, esse processo de autofagia. Ele consegue enxergar as substâncias que são nocivas, as substâncias que podem um dia trazer alguma complicação para a sua saúde, e ele vai e elimina. Só que se você só come o tempo inteiro, come, 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 parece um saco sem fundo. Esses dias eu fiz um post lá no meu Instagram sobre isso. Parece um saco sem fundo. A síndrome do saco vazio. Você come, 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 está sempre com fome e sempre comendo. Gente, o nosso corpo é solicitado o tempo inteiro só para fazer digestão. E ele não consegue entrar, ter esses aportes, essa condição de autofagia que é tão eficiente. Então, por isso, é importante dar um tempo para o corpo, sem comer. dar um tempo para que ele consiga entender o que é urgente ali, o que precisa ser feito, fazer uma varredura, fazer uma limpeza e trazer mais saúde para você. Então, no processo de jejum, quando nós fazemos jejum, é incrível como a sensação de bem-estar é ótima, o humor melhora. Juro para você. Se você não faz jejum, você vai pensar assim, nossa, vou ficar mal-humorado, estou sem comer. Não, gente, é o contrário. E a saciedade aumenta muito. Especialmente quando a gente come de 3 em 3 horas. Normalmente tem muita fruta entre as refeições. Um pãozinho, um carboidrato, uma batata doze, um arroz, um cafezinho com açúcar para quem adoça café. E aí fica comendo carboidrato o dia inteiro. Essa pessoa vai parecer, sim, um saco sem fundo. Aquele saco que você come, come, come e nunca enche. Sempre tem fome de novo. Reclama de fome o tempo inteiro. Quando você faz jejum, a saciedade é muito grande. Quanto mais jejum você faz, menos fome você tem. Porque você baixa seus níveis de insulina, você consegue diminuir seus níveis de glicose, a sua glicemia diminui bastante. E você não tem essa resposta com mais fome, mais vontade de comer. Então, toda modulação hormonal é diferente no jejum. Então, o jejum é uma prática muito bacana para quem quer controlar a fome, ter mais saciedade. para um paciente que tem uma resistência insulínica, para um paciente diabético tipo 2. O paciente que usa insulina, esse é um paciente que precisa de muito cuidado na alimentação. Todos precisam, mas... Porque ele pode fazer uma hipoglicemia. Então, nesse caso, tem que ser avaliado mais criteriosamente com o nutricionista, no consultório, com o médico também. Um paciente que tem deslipidemias, ele tem o HDL muito baixo. É sabido hoje na literatura científica que o jejum, ele aumenta o HDL, que a gente chama de bom colesterol. E todo colesterol tem o seu papel no nosso corpo. Mas é o HDL, que ele tem que estar alto para que seja uma proteção cardiovascular. O jejum, ele aumenta esse HDL. O jejum também diminui LDL. O jejum, ele baixa os triglicerídeos. Então, melhora o perfil lipídico como um todo. Doenças coronarianas, o jejum é super indicado. Doenças do sistema nervoso, como Alzheimer, Parkinson, crianças hiperativas, epilepsia, déficit de atenção. Então, são várias patologias, depressão, ansiedade, várias patologias de pessoas que podem se beneficiar com a prática do jejum. Então, assim, jejum é vida. É uma delícia fazer jejum. A gente se sente bem de verdade. Como eu falei, o humor melhora, diminui a compunção. Mas tudo isso tem que ser avaliado criteriosamente. Como começar a fazer o jejum? Então, assim, você está assistindo esse programa e fala agora eu vou jejuar porque eu ouvi a doutora Andresa falando na televisão que o jejum é legal, é saudável. Não. Antes, procure um nutricionista para avaliar os seus exames. Vê como que estão os seus exames. Eu já falei em programas anteriores que quando o cortisol está muito alto, aí talvez esse paciente, pelo menos no período da manhã, não seria interessante fazer jejum. Que o jejum, ele aumenta o cortisol. Então, tem algumas situações que o jejum não é indicado. O jejum não é para todo mundo. Mas a maioria das pessoas podem se beneficiar. Então, é sempre interessante fazer uma consulta, fazer algo individualizado. Outra questão que é muito importante. Antes de começar a fazer jejum, é interessante arrumar a alimentação. Então, antes de aprender a não comer, você tem que aprender a comer. Porque, assim, você come muito errado, come muitas guloseimas, muitas besteiras, muito alimento industrializado. e aí, de um dia para o outro, você quer fazer jejum? Provavelmente, você não vai conseguir ou vai ter muita dificuldade. Isso pode ser agressivo para o seu corpo. Até para o emocional. Então, o que eu costumo falar? Melhora a alimentação primeiro. Vai por partes, sabe? Então, primeiro, vamos melhorar o padrão. Você não come vegetais? Vamos começar a comer mais hortaliças, mais legumes, no mínimo duas vezes por dia. Quando sentir fome, come vegetais. Adequa a quantidade de proteína também, porque, normalmente, as pessoas comem pouca proteína. Muita gente come muito menos do que a necessidade. Então, assim, quanto de proteína você come? Porque, às vezes, as pessoas fazem refeições com tanto carboidrato, por exemplo, de manhã. Café com leite, pão com manteiga. Cadê a proteína desse café da manhã? Só tem carboidrato. Então, colocar ovos pela manhã é algo que pode ajudar bastante. Um bom prato no almoço e no jantar com uma proteína, um frango, uma carne, um peixe, uma omelete, legumes, verduras, gorduras boas, como o azeite no prato, pode ser abacate no prato na forma de guacamole, ou um abacate na salada, ou você pode fazer uma mousse de abacate com um pouquinho de cacau e coco e comer depois da refeição, que é uma forma de consumir gorduras boas também, as castanhas. Então, assim, em primeiro lugar, comer comida de verdade, comer comida natural. Em segundo lugar, baixar esse consumo de alimentos industrializados. Aí, sim, outra coisa que eu queria falar seria respeita a fome, para de comer de 3 em 3 horas. Coma somente quando você sentir fome. E fome real. É interessante, mas assim, a fome real, ela acontece normalmente do pescoço para baixo. Como assim? Do pescoço para baixo. Ela dá essas reações fisiológicas. Por exemplo, a fome real faz roncar a barriga, sabe? Você tem aquele... Está roncando. Pode ser um sinal de fome. Você tem dor no estômago, então, você está doendo de fome. E a fome real, ela não é específica. Por exemplo, eu estou com fome de comer uma lasanha. Não, isso não é fome. Pode ser uma ansiedade, um faniquito, uma vontade de comer a tal da lasanha. Mas não é fome. A fome, olha só, eu não gosto, eu, Andresa, não como dobradinha. Isso é fato. Eu não gosto de dobradinha. Nunca gostei de dobradinha. Quando era criança, eu falava, vou até para minha mãe, que dobradinha dava dor nos dentes. Quando eu sinto cheiro de dobradinha, parece que me dá até uma gastura na gengiva. Eu sempre falei isso. Que dobradinha me dá dor de dente. Todo mundo ri. Mas eu tenho uma aversão à dobradinha. Então, assim, só para você ter ideia de que na fome real, como que funciona. Gente, se eu estivesse com muita fome, agora, neste momento, e chegasse aqui o Gilberto, sobe essas escadas aqui do estúdio da Diário TV, com um prato de dobradinha, e fala, Andresa, trouxe dobradinha para você. Sabe o que eu ia fazer? Eu iria agradecer e iria comer a dobradinha. Isso se eu estivesse com fome real. Na fome, você não vai ficar assim, ai, nutre, mas ovo de manhã? Não. Fome, você come o que for. Então, assim, na fome, você come brócolis no café da manhã. Você aceita comer abobrinha que sobrou do jantar, você esquenta e come com ovo de manhã. Isso é fome. A fome, ela não é seletiva. Então, se você está com fome específica, avalia. Normalmente, pode ser um desequilíbrio hormonal, pode ser uma tentativa do seu corpo de aumentar os seus níveis de serotonina, por ansiedade, mas não é fome real. Então, na fome, a gente aceita comer qualquer alimento. E aí, nós vamos priorizar, claro, os alimentos que vêm da natureza. Então, quando nós respeitamos a fome, você vai perceber que você não come mais de três em três horas. Quer um exemplo? Feio, mas que funciona. Ninguém vai ao banheiro de três em três horas, não é mesmo? Então, da mesma forma como você não evacua de três em três horas, você não dorme de três em três horas, não fica olhando no relógio para falar que é hora de dormir, senão o metabolismo fica lento. Não tem nenhuma relação. Só para vocês terem uma ideia. Foi publicado um estudo em 94, mostrando, pegaram um grupo de pessoas, submeteram essas pessoas a um jejum prolongado, 72 horas, 3 dias, sem comer nada, só tomando água. Isso é importante. Toda vez que fizer jejum, sempre tomando água. E o outro grupo pegaram as pessoas e o que fizeram com elas? Falaram para elas, foram orientadas a manter a alimentação habitual. Avaliaram, mediram a taxa metabólica basal, a TMB, antes do período dos três dias e depois. Depois dessas 72 horas, o que esses pesquisadores avaliaram? Eles observaram que o grupo das pessoas que foram submetidas ao jejum, 72 horas, elas estavam com o metabolismo maior, mais acelerado do que o grupo das pessoas que estavam comendo, como de costume. Então, é comprovado cientificamente que no jejum nós aceleramos o metabolismo. Então, o jejum, ele também favorece o emagrecimento. Então, não tem essa de que o jejum diminui o metabolismo, que eu vou ficar com o metabolismo lento. Se eu não comer de três em três horas, meu metabolismo fica lento. Isso não existe. Nenhuma evidência científica não tem comprovação. Jejum não faz perder massa muscular. Existem vários outros mitos que as pessoas têm. E aí, num próximo programa, eu quero voltar para falar um pouquinho sobre as estratégias que nós utilizamos para o jejum. Tem muitas coisas interessantes. Esse é um assunto bem complexo. Então, eu gostaria de convidá-los para, na próxima semana, voltar. E eu continuo sobre esse assunto. Vamos falar sobre estratégias, quais são os tipos de jejum, que quebra o que não quebra jejum. Então, na próxima semana, fiquem sempre ligados. Fiquem ligadinhos comigo, que na próxima semana tem mais esse assunto, tem mais informação sobre jejum intermitente. Mas antes de finalizar esse programa, eu quero fazer um agradecimento, né? A Anne Clare. Gente, olha que vestido lindo. Esse vestido maravilhoso que eu estou usando hoje. Nossa, eu amei. Ele é leve. Nossa, mas é muito lindo, bem estruturado. Eu amei esse vestido. Estou apaixonada. É da Anne Clare. E a Anne Clare você encontra lá pelo Instagram. Entre em contato que você também vai ficar assim maravilhada com todas as peças que elas têm. Obrigada, Anne Clare, por me vestir no programa, por esse vestido tão lindo, por me fazer sentir tão bem com essa peça maravilhosa. Eu volto no próximo programa com mais novidades pra você. Joyce, existe algum tipo de maquiagem que serve pra qualquer situação? Andressa, existe sim a maquiagem nude. Ela, a gente vai usar tons de marrom. Cada pele tem um nude. Então, é importante você saber o seu tipo de nude ideal. Qual é o seu nude? Você pode testar, fazer, provar mesmo tons de batom, tons de sombra, até encontrar uma que seja bem próxima ao seu tom de pele. Você nunca vai errar, sim. Então, na dúvida, a pele pro nude. Um beijo pra vocês. Até o próximo programa. Essa foi a dica da Joyce. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.